oi pessoal aqui é Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série unstable 1.9.4 né galera e hoje nós vamos mexer com o processamento de minérios galera Ender IO para ser mais preciso nós podemos processar aqui no ModPay que eu acho que com Ender IO e com Tinkers vou fazer o Ender IO e o básico de sempre a Lloyd Smelter e o sag mil gosto muito dessas máquinas então bora lá sag mil vou precisar de machine frame mas antes precisamos disso aqui fui lá embaixo galera pegar minérios tá minérios mas mais precisamente eu preciso de dois desse aqui três na verdade e eu não processei devia ter deixado processado isso aqui não tem nada tá tá fazendo aqui os minérios para mim aqui não sei porque que eu tô com essa preguiça e não quer sair deixa eu ver qual que é a treta que tá aqui porque que não tá indo ah porque eu tenho um monte de Molten Clay aqui por isso que não tá indo meu Iron e eu vou precisar desse Iron aqui para a gente poder produzir quanto isso vou fazer um minério rapidinho aqui eu fui lá embaixo peguei bastante lava fiz os tanques aqui do Ender IO tá bem tranquilinho fazer os crafting deles é só com iron bars e vidro e iron então não tem erro nenhum para quem não conhece o mod vamos lá vamos lá vamos lá mais dois mais dois vai vai rapidinho e agora eu vi que tem o vibrante fotovotal que se eu vou investir 160 RF ó você acha que eu não vou usar lógico que eu vou usar né então vamos embora lá eu preciso de dois capaz tô bem que eu preciso de Golden Nugget nossa caraca achei que te deixar tudo pronto aí eu lembro que eu não tenho Golden Nugget e aqui eu vou precisar demais que são eu tenho que fazer três eu tenho que fazer uma bateria para poder armazenar essa energia né então não adianta muita coisa se eu não fizer a nossa mineração enquanto vai fazendo aqui tá meio devagar porque a anta tá aqui fora jogando esqueci de colocar a picareta aí eu fui colocar a picareta do tinkers mesmo que tem durabilidade maior então assim depois eu vou fazer a picareta com uma durabilidade muito 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 foda para ver se o material melhor no mate que eu não fiz ainda não fui para o Nether tô rolando hoje eu tenho que ir para o Nether eu quero fazer algumas coisas do RF tools tem uma forma de minerar com RF tools mas eu preciso de muita energia então eu vi o direwolf fazendo eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui para não usar essa digital mine porque essa digital mine não essa mine porque ela tem que ficar mudando de lugar é uma chata lá é só tá com a energia e bora lá a gente pode gerar criar um mundo né de mineração isso é interessante eu não sei se a versão do estúdio tem que dar que como é que tá o esquema aqui mas vamos ver hoje só jogando para descobrir eita olha o que isso é uma pessoa do preto de né Golden press late vamos lá então vibrante que a pastor agora dois capazes do base que eu não sei você né meu filho três aqui então vamos fazer machine frame serão três aí precisa mais dois aí não por isso que eu precisava de você pronto né meu filho é aí ó seja mais lento aí depois vou trocar feito né de a espada mandou uma eu tenho que experimentar aqui para ver se vai estar de bronze aí duas vamos fazer uma lois melta eu preciso de caldron e eu preciso de um fornece que eu preciso de pedra que eu não tenho aqui mas eu tenho nosso generator aqui eu não consegui automatizar a saída dessa parada aqui ó agora você saiu miserável pois tava cheio de pedra aqui chovei ah consegui automatizar eu tô moscada ele tomatizou aqui é pequeno tava aparecendo para mim eu acho que o ideal seria colocar um baú porque isso aqui não deu muito certo não deixa eu pegar meu baú cara tem um baú aqui na minha mão aqui ó vocês troca aí jogam as pedrinhas todas para lá que eu tentei com esse que ele ficou como ele ficou abaixo não vai render muito então deixa aí a vamo aqui e fazer a nossa são três sonhalis eu acho se não vou ficar sendo mas certinho três sonhalis alói smelter agora vão fazer sag meu sag meu eu preciso de flint um dois um dois três lintes um pistão e quatro irons eu vou deixar esse processamento aqui do lado meu esse aqui aqui embaixo fica apertado de meio nossa casa pequenina tá vou pegar madeira fazer alguns baús para imput e output são quatro o que que eu faço você sim que aqui entra os minérios aqui saem os minérios ok então vamos setar aqui a energia vai entrar por onde sua anta para onde vai entrar essa energia tem que fazer cabos né então para isso eu fiz aqui é o nosso estilo engenheiro então vou colocar aqui para fazer alói smelter que eu preciso de fazer algumas ligas primeiro a energia cadê os cabos de energia que eu vou fazer esse que é o básico é o primeiro preciso de você que é redstone com iron alói smelter então são um dois três um dois três aqui galera eu vou colocar ela inicialmente com lava tô com meio de pôr fogo na minha casa que essa máquina é meio cabulosa então fica veaca com ela aqui a gente vai fazer aqui a nossa nois melter o compost bin vamos ver como é que ele está feito nessa mesma forma não mudou muita coisa então vai ser um dois um dois e o restante de você vamos aqui o compost bin um só miserável nossa nossa dá dois aqui vai dar seis o que eu preciso e prontinho vamos moleza a outra fazendo ainda como é que quatro depois eu pego mais eu tenho mais gravel lá fora agora vai aqui pegar mais aeron aqui para produzir aqui vamos lá vamos lá dois só tá um ah porque que eu fiz uma mais eu ia fazer uma bateria né tá mostrando aqui vamos fazer uma uma base que capaço aqui ó preciso de redstone não 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 vamos aqui beleza ótimo aqui eu faço isso aqui com mais isso aqui nós vamos ter espero que ao menos seis cabos né oito ó melhor ainda melhor que encomenda vamos passar eles aqui por baixo essa fiação vai passar tudo por baixo aqui é mais discreto e aqui e onde vou colocar essa bateria aqui a bateria geradores aqui eu posso passar por mais que fique aqui em cima do baú não tem problema passar por baixo do baú vou perder esse carro perder entre aspas né então coloca a bateria aqui e aí vai ser só um só não vou porque eu vou investir mais energia solar eu posso deixar aqui mesmo não vai atrapalhar em nada para você volta para cá e aqui meu chão de xadrezinho de jogar dama com o de Mr. Logan ok aí eu coloco a bateria aqui e os geradores do lado é bom que essas forneiras já vão não não dá licença daqui né queridas e aí e aí e aí e aqui mais dois capacita bem aqui mais dois capacita eu sei que três eu preciso de um bloco de redstone ok agora eu só craftar ótimo tem uma bateria a bateria vai ficar desse lado aqui ó então ela vai sair por baixo energia tá vamos setar aqui para output e do lado vai ser o input dela aqui do lado eu vou deixar o esse aqui ó vou perder energia que tá nele mas não tem problema a gente coloca ele aqui vamos pôr mais um baldezinho de lava ah tá soltando faísca galera o risco todo é esse tá vendo ela solta essa faísca é perigoso ela tá embaixo de madeira eu vou fazer o seguinte eu vou trocar isso essa parte toda aqui por não pôr fogo na casa por eu já já tive no área 42 eu passava perto que esse trem pôr fogo na minha casa não mano não foi esse foi o do Enderaiu que possui o Enderaiu não do aquele o gerador do progressivo que fez isso comigo nossa eu passei uma pícola cheio da minha casa vai queimar tá passando pra cá já tem enchei nas máquinas aqui é muito simples galera jogou aqui vai processar os minérios então vou colocar todos os minérios para ser processado ali ó você 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 e você aqui vai 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 aqui eu já você tá pra sair para cá ok aí já vai entrar direto aqui para a lois melta da lois melta é só colocar um saída para cá que é assim que sai já vem o minério todo para cá bonitinho assim vai ficar mais fácil agora só pegar minério jogar aqui pronto não tem que preocupar mais com isso tá eu não sei se eu tinha pego obsidian tem nós vou fazer um portalzinho do nether só que eu vou dormir primeiro né lógico porque ir para o nether porque eu preciso de setar um sistema de storage eu tenho três opções para guardar os meus itens e quatro na verdade com uma história de drawers eu tenho ainda aí eu eu tenho o rf tools e o mod para que eu acho que o tec é bom o mod tec é bom nossa só tá pegando porcaria nessa parada aqui gente que isso e metade deles vamos pondo o o e todas as pessoas precisam da quase praticamente então por isso que eu preciso nele pegar nether quartos então bora aqui fazer nosso portal meia boca estranho esquisito aqui mesmo pois eu vou colocar um muro de lugar que eu não gosto de portar eu vou colocar eu gosto de deixar na mina que é bem mais mais discreto que não fica zombi pega uma entrando aqui vamos lá de escuro pedra e a sigamos no nether achamos um pouquinho de nether quartos é bom que a gente tá bem escudidinho aqui deixa eu pôr um j aqui é um b portal lógico e eu esqueci de trazer cobblestone nether gente tem que trazer cobblestone mas tudo bem deixa eu ver que lugar é esse eu vou ter que dar uma cavocada para sair daqui mas já vamos pegar o que nós precisamos já vamos ter como minerar nossas coisas vou dar uma explorada não vou procurar fortaleza por enquanto eu vou que eu preciso de eu não sei se eu preciso eu preciso de mais gênero pro do que laser rod é quando tem termo expansivo que a gente precisa de muito de laser rod mas ser bacana a gente tem as formas disso aqui na galera tô passando esse episódio por aqui espero que você tenha gostado e até a próxima valeu fui e é o que eu preciso de mais